Muito boa noite a todos, cumprimentando o presidente Valdecir Rático, cumprimento os demais integrantes da mesa diretiva, os demais vereadores, público aqui presente e aqueles que nos acompanham pela internet nesse momento importante de nossas vidas em União da Vitória. Eu não poderia iniciar a fala sobre esporte sem tocar no assunto das cheias que têm afetado inclusive a nossa pasta. Eu acho que até tem a ver o fato, coincide de eu estar aqui também trazendo algumas informações relacionadas a isso, mas como cidadão local das Gêmeos de Iguaçu, não posso iniciar sem desejar que seja externada a nossa solidariedade a todas as pessoas afetadas. E essas não são apenas as pessoas que estão com casa na água do rio, das cheias, mas com certeza toda a sociedade, de modo geral, principalmente pelos impactos econômicos, socioeconômicos que estamos enfrentando. Desejar que, assim como eu propus, enquanto vereador em Porto União, por 40 dias, que a gente discuta enchente no seco, não durante as chuvas apenas, que pensemos realmente numa condição de cartilha, de ter uma estruturação de deslocamento mais ágil, porque a gente sabe que, volta e meia isso vai acontecer, e desejar, e tenho certeza que isso vai acontecer, que a união dos esforços de todos, independente de partidos, de ideologias partidárias, some para que a gente realmente caminhe para um conforto um pouco maior com relação às cheias. Bem, para falar do esporte que queremos, eu preciso antes falar do 14º escritório regional de esportes do Paraná, criado em junho desse ano. Então, em nome do nosso governador Ratinho Júnior, em nome do nosso secretário de esportes, Hélio Virbiski, nós colocamos aqui em União da Vitória, numa defesa, inclusive, do nosso deputado Hussein Bacri, um escritório administrativo. Até então, nós tínhamos no Paraná apenas 12 escritórios regionais. Para vocês terem uma ideia, Guarapuava, a qual ainda a União da Vitória pertence enquanto região esportiva, ela atendia 36 municípios. Então, geograficamente e administrativamente, é muito difícil. Então, não só apenas de União da Vitória, mas no norte do Paraná, mais uma regional esportiva administrativa foi criada. E essa aqui de União da Vitória a gente assumiu. E desde junho temos sentido a importância desse instrumento a mais aqui em nossa sociedade. E entre as inúmeras atividades, inclusive, como eu falei, coincido o fato de eu estar aqui, nesse momento de cheia, porque afetou, como eu disse, todos os setores, mas nós temos deliberado muitas situações relacionadas aos municípios que foram afetados pelas cheias, desde uma liberação de uma inscrição, como se sabe, se um atleta se inscreve, ou se um município se inscreve em uma competição das oficiais do Estado do Paraná, ele tem que cumprir a participação, senão está sujeito a sanções, multa ou impedimento de que no ano seguinte participe. A gente deliberou para que isso fosse isentado junto ao Tribunal de Justiça Desportiva, haja visto nossos decretos de calamidade. E isso evita, então, maior transtorno no ano seguinte em relação a essas atividades, não só em União da Vitória, mas em outros municípios afetados, de um modo ou outro, pelas cheias. O Paraná, mais uma vez, ele sai na frente, nós estamos numa condição esportiva privilegiada e histórica. Quem pertence ao esporte vai entender isso daqui para frente, de um modo que nós teremos maiores facilidades de desenvolver a atividade esportiva em todos os 399 municípios do Paraná, por meio de um dos projetos que se chama O Esporte Que Queremos. Para eu não me delongar, até eu acho que lá em Porto Neu, era 15 minutos aqui, também, não é diferente. Então, eu trouxe um vídeo que eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque ele é bem otimizado, ele explica rapidinho, são cinco minutos do vídeo, ele parece um vídeo longo, mas ele traz a história, ele traz um pouquinho da estrutura, e explica melhor que eu, talvez, a questão desse projeto, que eu volto a falar na sequência. Então, só eu soltar, é isso? Ou vocês faltam? Eu solto aqui? Ok, obrigado. Na atual gestão, a Secretaria do Esporte do Paraná e a Paraná Esporte vem desenvolvendo iniciativas que se destinam a valorizar o desenvolvimento esportivo paranaense, procurando evidenciar a todo momento a força política do esporte, pela perspectiva do planejamento e gestão. Partindo da premissa de que esses investimentos são fundamentais para a conquista de avanços consistentes no campo esportivo, o governo do Paraná propôs o programa O Esporte Que Queremos. E para criar a estrutura necessária ao aprimoramento da política de esportes do Paraná e das políticas esportivas municipais de forma perene, com processos de gestão balizados por dados e capacitação, o primeiro passo foi formalizar um convênio com o Instituto de Pesquisa Inteligência Esportiva, da Universidade Federal do Paraná. Desde então, foram realizados encontros de capacitação que resultaram na construção de um completo e detalhado banco de dados sobre o esporte em 100% das cidades paranaenses, sendo que destas, quase 200 já apresentaram uma política esportiva estruturada, uma ação pioneira no Brasil. A partir disso, esses municípios receberam investimentos de mais de 2 milhões de reais, um kit de material esportivo multimodalidades e a certificação do programa O Esporte Que Queremos. É importante considerar que, para isso, os representantes oficiais dos municípios cumpriram os seguintes requisitos. A adesão ao edital de chamamento do programa O Esporte Que Queremos, a participação nos encontros de capacitação, o cumprimento aos requisitos do edital. Dessa forma, a Secretaria de Estado do Esporte, a Paraná Esporte e os municípios certificados vêm atuando em regime de colaboração no aprimoramento das políticas esportivas municipais, de forma democrática e permanente. A parceria entre o governo e o FPR garante consultoria permanente no planejamento e na gestão das políticas esportivas municipais, com um programa completo de capacitação presencial e online, onde são desenvolvidos os seguintes conteúdos. Cadastro Esportivo Municipal Política Municipal de Esporte Conselho Municipal de Esporte Financiamento e Fundo Municipal para o Esporte Legislação e Sistema Municipal de Esporte Gestão e Governança do Esporte Planejamento Institucional do Esporte Elaboração de Projetos Esportivos Municipais Resultam desse processo documentos norteadores e guias instrucionais, como conteúdo a ser minuciosamente tratado em cada etapa do programa, subsidiando os gestores esportivos no seu trabalho diário, com a finalidade de promover o direito fundamental de acesso ao esporte e o desenvolvimento humano junto aos cidadãos. O preenchimento do Cadastro Esportivo Municipal permite aos gestores esportivos dos municípios a construção de um mapa estratégico capaz de impulsionar a tomada de decisões esportivas com base em evidências concretas, que podem ser visualizadas de forma clara e autoexplicativa por meio de dados numéricos e gráficos. Cada etapa cumprida garante ao município participante a conquista de selos, que certificam o avanço no planejamento. Selo bronze Entregue aos municípios que preencherem os dados do Cadastro Esportivo Municipal na plataforma de gestão do esporte nos estados e municípios. Selo prata Para os municípios que conquistaram o selo bronze e apresentaram uma proposta quanto à sua política municipal de esporte. Selo ouro Por sua vez, os municípios que receberam o selo prata e desenvolveram os requisitos quanto à formalização do Conselho Municipal de Esporte recebem o selo ouro. Selo plus Cumpridas as etapas anteriores, os municípios que desenvolverem instrumentos de financiamento e fundo municipal para o esporte conquistam o selo. Perfeito. Então, aqui nós temos a condição de enxergar na tela o que está acontecendo em relação ao esporte. Bom, como vocês já perceberam, a partir de 2024, as transferências serão fundo a fundo. Então, tal como ocorre na assistência social, na saúde e até na cultura, nós teremos esse tipo de possibilidade que fomenta com uma condição única. O município que cria a sua política de esportes, ele vai, no lugar de receber um kit pronto, que às vezes o município não tem nem essa característica daquela modalidade esportiva, ele vai discutir por meio do Conselho Municipal de Esportes o que é melhor para a União da Vitória, o que é melhor para São Mateus do Sul, e vai colocar nesse programa. E a grande vantagem é que esse programa transcende as eleições municipais, que é muito comum no interior, no Brasil como um todo, nós temos a interrupção de muitos projetos positivos por questões até de ideologias diferentes, porque alguém fez sucesso em uma administração com determinada situação, a seguinte sufoca. Isso não vai acontecer mais, pelo menos não nessas atividades que contam com o Conselho Municipal, porque ele blinda isso. E aí, no Paraná, como nós falamos, nós saímos na frente, é o primeiro estado do Brasil que está instalando, implantando, e em junho, em março desse ano, maio desse ano, nós tivemos a homologação da Lei 21.405, 2023, que é o fundo estadual do esporte paranaense. Então, ali se colocarão todos os tipos de recursos, desde multas, de trânsito, enfim, o município também, uma vez criando esse fundo, ele pode, a Câmara pode destinar para esse fundo, o município pode destinar para esse fundo, doações podem chegar nesse fundo e transferências do governo do estado de fundo a fundo poderão acontecer. Os municípios que estão caminhando, cumprindo essas etapas do esporte que queremos, eles vão graduando conforme aquela disposição. O selo bronze é um município que preencheu os dados do cadastro esportivo municipal, entra no nosso sistema e faz todo o relatório que tem que ser colocado lá. O selo prata é aquele que a pessoa, o município já tem o selo bronze e o município que apresenta uma proposta de política municipal de esportes. O selo ouro é aquele que tem o selo prata e tem a formalização de conselho municipal de esportes. E o selo plus, todos aqueles anteriores e os instrumentos de financiamento e fundos já habilitados. O União da Vitória, quero parabenizar o nosso secretário, o Cordovan de Mello, tem um dos municípios paranaenses, todos têm o selo bronze hoje, os 399 já estão cadastrados. Nem todos têm o selo prata, mas o União da Vitória está ok, está com o selo bronze e o selo prata, já fez a sua proposta. Conversei com o Cordovan hoje, está caminhando bem a criação, então, dos demais estágios, para que a gente formalize isso, já a partir de 2024. Então, o objetivo dessa rápida estada aqui é também trazer esse momento esportivo até como um alento, para nós, principalmente, de recomeçarmos aqui pós-cheios. Não são só essas atividades que nós temos desenvolvido, também deliberamos algumas situações recentemente, agora esse mês, para o projeto do Godoy, do nosso secretário de acessibilidade, que é o projeto paralímpico de Honora Vitória, que está sendo muito bem desenvolvido, a gente tem acompanhado, no dia a dia, o nosso centro paralímpico, e recentemente eu estive em Jardim Alegre, no norte do Paraná, participando de um procedimento que é realmente a nova bandeira do esporte no Estado, que é a inclusão social, e essa inclusão por meio do paradesporto vem muito forte, e temos a grata satisfação de ter a União da Vitória com um grande potencial. E a importância da nossa secretaria de ter estado lá no momento que poderíamos ter ficado de fora. São, no primeiro estágio, agora dez municípios que serão um polo. E nós estamos defendendo que a União da Vitória, com todo esse trabalho que já tem sido feito, se transforme no décimo primeiro polo, e que não fique de fora desse processo, porque, afinal de contas, nós conhecemos aqui tantas atividades do paradesporto tão bem realizadas, não era lógico que isso ficasse de fora, que essa estrutura ficasse de fora. O que só reforça a importância de nós termos essa representatividade local. Eu não falei, mas a nossa pasta aqui em União da Vitória atende a 15 municípios. São os municípios da Ansulpar, mais a Mangueirinha, Coronel Domingos Soares e Rio Azul. Isso. E com essa estrutura, nós conseguimos nos aproximar um pouco mais dos municípios e ter essa relação de produção um pouco mais ativa. Você sabe que, no dia a dia, o contato é muito importante, e nós temos mantido isso de uma forma bastante... feliz, vamos dizer assim, eficaz, essa era a palavra. Então, eu também tenho a condição de me colocar à disposição aqui, nesse momento, dentro do meu tempozinho, que sobra lá, para que, se algum vereador quiser fazer alguma pergunta, fico à disposição aqui. Mas dizer que cumprimento a União da Vitória por estar com o selo prata, e nós estamos desenvolvendo esse projeto maravilhoso, além de inúmeras outras atividades esportivas no estado do Paraná, ficando à disposição a nossa secretaria aqui dessa Casa de Leis. Agradecemos, Marcelo, a sua presença. Obrigado pelas suas informações, muito importante. E a Câmara de Vereadores sempre está aberta, à disposição, quando você precisar, a sua secretaria. E pode contar com os vereadores. Parabenizo pelo trabalho dos amigos e vereadores, e desejo sucesso, principalmente nesse momento tão delicado para a nossa sociedade, mas sei que está em boas mãos esse processo. Desejo sorte e felicidade no procedimento seguinte. Valeu? Um abraço. Obrigado. Obrigado.